Vamos novamente voltar agora com a Juliana Luz, ela está lá no Campanário, que é um lugar muito especial aqui do Santuário, este monumento que foi feito justamente para o grande jubileu dos 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora. E ela vai trazer algumas curiosidades desta obra de arte que nós temos aqui na Casa da Mãe Aparecida, né Juliana? Isso mesmo, como a Bianca acabou de falar, a gente leva a esperança até as pessoas e a gente leva também o cantinho do Santuário. Eu ia dizer que é para matar a saudade, mas eu imagino que dá mais saudade ainda. Mas tudo bem, a gente vai vendo, vai vendo para quando a gente voltar, né, voltar com o coração aberto para passear aqui e prestando atenção de um modo diferente, porque tudo aqui a gente tem que conhecer. Então hoje a gente vai conhecer o Campanário, como o padre já disse, essa obra que integra, né, esse monumento que integra as obras do jubileu dos 300 anos do Encontro da Imagem de Aparecida. O Campanário foi inaugurado no dia 24 de dezembro de 2016. E você aí de casa já parou para contar quantos sinos tem? Já parou ali no banco, contou quantos sinos tem? Ou leu na revista de Aparecida, ou viu em alguma de nossas matérias? Para quem não sabe, o Campanário possui 13 sinos. 12 deles representam os apóstolos. E o décimo terceiro representa a Virgem Maria e José e também a família Campanha dos Devotos. E olha só, a estrutura metálica de 97 toneladas e mais de 37 metros de altura. Então o maior sino, que é o que representa a Virgem Maria, José e a família Campanha dos Devotos, ele fica a 8 metros do chão e pesa 2,5 toneladas. Pesado, hein? E o último, que fica lá a 30 metros da base, pesa 162 quilos. Então ele começa com o maiorzinho e vai diminuindo ali de tamanho. E os sinos, gente, eles foram fabricados na Holanda e chegaram no Brasil pelo Porto de Santos a Navio. E a concepção artística do projeto é do artista sacro Cláudio Pastro, responsável pela maior parte da obra sacra do Santuário Nacional e desenhado por Oscar Niemeyer no ano de 2012, ano de morte do arquiteto que nos deixou esse presente, essa obra de arte, né? Como bem disse o padre Camilo. E as badaladas, elas são controladas com a ajuda de tecnologia. Os martelos no interior das estruturas, elas são acionadas por motores e tocam melodias programadas. É o mesmo sistema usado na Catedral de Notre Dame, lá em Paris, na França. Chique, hein? Porque também foi pensado com carinho, como tudo aqui no Santuário Nacional. E só o tempo que o Adávio aqui já tocou umas três vezes. Infelizmente não vai tocar agora, mas o sino tem esse significado. Quando toca o sino, a gente lembra da igreja. A gente lembra do chamado de Deus. Então, hoje conhecemos melhor o campanário. Quando você vier aqui, você vai ver de uma maneira diferente, já vai poder contar para os amigos tudo o que você aprendeu agora. Verdade, viu, Ju? Aliás, é muito interessante realmente a gente poder conhecer cada cantinho, conhecer melhor cada cantinho da casa da mãe aparecida. E você trouxe para a gente hoje o campanário. Tenho certeza que quando as pessoas voltarem aqui ao Santuário Nacional, vão olhar ali, vão querer contar os sinos, vão querer observar tudo isso que você falou, viu? Muito obrigada pela sua participação, Ju. E eu que agradeço. Adoro estar aqui com vocês e até mais. Até mais, Ju. Obrigada, viu?